Vive pela espada, morre pela espada. Não tem jeito. O MMA, como sempre diz Dana White, é um jogo para jovens. E mesmo vindo de três derrotas consecutivas, Ronaldo Jacaré, que completa 42 anos ainda em 2021, tentou manter o otimismo durante a semana e até deixou boas aspas. Disse, por exemplo, que na selva também acontece do leão mais novo morrer, tentando tomar o posto do leão mais velho. Mas não teve jeito. O implacável curso natural da vida novamente se impôs. E o compatriota André Sergipano, 10 anos mais jovem, promoveu uma dolorosa troca de guarda. Digo isso porque Jacaré basicamente lutava pelo emprego no UFC 262. E logo ele, bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu, ser finalizado pela primeira vez em 18 anos de MMA, ainda mais no primeiro round, e possivelmente tendo o braço quebrado, piora uma situação que já era delicadíssima. Digo possivelmente porque assistindo ao vivo, deu a impressão de que quebrou, quebrou normal mesmo. Mas no replay, parece que foi mais uma questão do ombro ter saído do lugar. De toda forma, significa que Rodolfo Vieira não é mais o único campeão do ADCC a ter sido finalizado no Ultimate, o que ilustra mais uma vez que grappling e MMA são esportes completamente diferentes. Mérito total do Sergipano, que tá chegando agora, só tinha duas lutas no Ultimate e já foi emparelhado com o ídolo. Ele, que também é faixa preta de jiu-jitsu, disse na entrevista pós-luta que quando adolescente, pediu até pra tirar foto com o jacaré. E por mais que fossem dois faixas pretas, e o Sergipano já tinha 13 finalizações no MMA, uma vitória dele hoje por submissão tava pagando quase 9 pra 1, tamanha moral do jacaré no setor. Aliás, essa foi a chave pra vitória do jovem, a ousadia, a falta de respeito, ou seja, não travar diante do histórico e do currículo do jacaré. O jacaré, que diga-se de passagem, me surpreendeu um pouco, porque as quatro derrotas do Sergipano no MMA foram por nocautes, então achei que ele fosse manter a luta em pé e fazer o boxe cantar. Tanto que já há algum tempo ele levou o Josuel Destaque, treinador de boxe, pros Estados Unidos, exatamente pra afiar as mãos. Claro, ele pode sempre se aventurar na luta agarrada, mas considerando a diferença de idade e de tamanho, o Sergipano é bem grande pra categoria, e a qualidade do adversário achei que fosse ser despender energia demais pra, de repente, não arranjar tanta coisa. Mas não, tem também a questão do hábito, do cacuete, é uma vida inteira fazendo isso. Então, assim que se aproximou, jacaré logo se lançou às pernas. Quedou bem, fez ground and pound pesado, mas não sei por que não grudou, né? Deixou o Sergipano levantar até com certa tranquilidade. Talvez aí tenha considerado a questão da preservação de energia e lembrado da possibilidade do boxe. Mas foi nesse momento que Sergipano mostrou do que é capaz e deixou explícita a diferença de velocidade e, principalmente, de juventude. Com dois double legs em timing perfeito, não deu qualquer chance de defesa e botou o jacaré de costas pro chão. Aliás, nos últimos 13 anos, só o Sergipano e o sueco Jack Hermanson, tudo isso mais recentemente, derrubaram o jacaré dentro de uma luta mais de uma vez. Na sequência, o jacaré tentou se levantar a qualquer custo, expondo, inclusive, as costas no processo, talvez não levando tanto a sério o risco, o perigo que o adversário oferecia. E o Muniz pulou em cima, já tentando botar os ganchos. Aí o jacaré, que também é faixa preta de judô, tentou projetá-lo, mas não foi o suficiente. Os dois acabaram no chão e o mais jovem saiu pro braço. O árbitro interrompeu assim que ouviu o estalo. Na entrevista pós-luta, Joe Rogan disse bem, vencer o jacaré é uma coisa, finalizá-lo é outra completamente diferente. E verdade seja dita, tinha muita gente tirando o Sergipano pra maluco, né, que disse essa semana que hoje se considerava melhor do que o jacaré na luta agarrada para o MMA. Agora, depois dessa, ele merece ser alimentado com um top 15, como pediu. Sugiro, inclusive, o vencedor de Brad Tavares vs. Omar Ekmedov, que lutam daqui a pouco. Ou, quem sabe, com alguma sorte, o tagarela Kevin Rolland, que é o 13º do ranking. Quanto ao jacaré, infelizmente, ficaria surpreso se num momento de cortes no plantel ele fosse mantido. E digo isso com pesar, porque gosto muito do jacaré. O vi lutando jiu-jitsu no Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. Era um absoluto fenômeno. Algumas das minhas primeiras entrevistas, inclusive como estagiário da Grace Magazine, foram com o jacaré. Mas nos esportes de combate, o destino é especialmente cruel. Foi com o braço quebrado que Ronaldo Jacaré fez história no jiu-jitsu e venceu Roger Grace na final do absoluto de 2004. E com o braço quebrado agora e com 4 derrotas consecutivas, ele deve dar adeus ao maior evento de MMA do mundo. Sendo que a história poderia ter sido bem diferente se em 2016 o campeão da época, Michael Bisping, tivesse enfrentado ele, que era, sim, o primeiro da fila. E não pensado a revanche contra um já quase aposentado Dan Henderson. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa vitória retumbante do sergipano e da derrota dolorosa para o jacaré? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul seja membro aqui embaixo. Lembrando que nesse UFC 262 eu fiz, serão no total, três resenhas. Também falei sobre Tony Ferguson vs. Benil Darius e Charles Dubronx vs. Michael Chandler. E as resenhas vão aparecer aqui do lado, assim que elas estiverem disponíveis. Como sempre, muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.